André, vai todo mundo participar aqui, é o seguinte, com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão, lógico, o Botafogo é um time tradicional no interior político, é que surpreendeu um pouco, né, todo mundo falou, puxa, o André Santos acertou com o Botafogo de Ribeirão, né, porque você tem 31 anos, você joga muita bola, o que que te levou, qual foi a proposta, foi tentadora, o que que aconteceu pra você acertar aí com o Botafogo? Eu tenho outro período na minha carreira, tenho outros projetos, novos projetos na minha vida e outros objetivos, né, como você falou, sou um cara super realizado, já joguei em grandes times, ou melhor, nos principais times do nosso país, muitos times fora, no Fenerbahçe, que é uma excelente equipe, na Turquia, no Arsenal, que é um dos principais do mundo, um dos times mais ricos do mundo, então, pra mim é um prazer na seleção, e eu acho que temos que engrandecer o futebol do interior, o Botafogo, com todo respeito, como você falou, hoje é um dos maiores no interior, eu vejo dessa forma, porque eu cheguei lá há pouco tempo, então, vi uma estrutura muito boa, eles fecharam com a Adidas, o vestiário é vestiário de série A, tem uma banheira, uma fisioterapia, um vestiário muito grande, uma sala de aquecimento, então, realmente, as pessoas que trabalham no staff, trabalham muito corretamente, o mês lá tem 30 dias, isso é importante, muito importante, hoje no nosso país é muito importante isso, o gramado, tranquilo, está muito bom, eu não tive o prazer de jogar lá ainda, mas no dia que eu treinei, treinamos só um pedaço do campo, está muito bom, então, poxa, pra mim, faz parte desse projeto, e eu tenho que agradecer o Botafogo por abrir as portas pra mim, nesse projeto novo da minha carreira, durante o Campeonato Paulista, que são três meses, três meses e meio.